E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, não tem como não tá de boa hoje, por quê? Porque hoje a gente tá aqui pra fazer um tour pela casa nova. Vocês viram aí nos últimos vídeos que eu aluguei uma casa nova, vai ser a casa de 2019 e a casa é muito, mas muito grande. Tem aqui essa piscina enorme e essa daqui é a casa pra quem não viu, mas hoje eu vou mostrar ela em melhores detalhes. O meu cachorro gostou muito dessa piscina, tá ligado? Ele não para de entrar na piscina, o cachorro tá doido. Quer nadar, Jack? Não. Pelo visto, o Jack não tá querendo nadar na piscina, mas beleza, ele gostou muito da piscina. Vocês viram que toda vez que eu venho aqui, o Jack entra nessa água, o Jack amou a piscina da casa nova. E hoje a gente tá aqui pra fazer um tour por essa casa nova, afinal, eu preciso mostrar ela em melhores detalhes pra vocês, cômodo por cômodo. A casa é muito grande, por isso que eu tô tirando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Pra quem quiser saber cada detalhe da casa, vai ser nesse vídeo. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, porque mano, os próximos vídeos que estão por vir, os vídeos que estão vindo tão pancada. Então mano, se inscreve aqui no canal, porque a gente também tá chegando a 9 milhões de inscritos. Então, você se inscrevendo é muito importante. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos começar a mostrar essa casa aqui pra vocês, porque eu sei que vocês estão ansiosos pra ver a casa nova. Eu vou mostrar aqui detalhe por detalhe da casa pra vocês. Vem comigo. Aqui nós temos um indivíduo dormindo na cadeirinha. Cadeirinha que veio com a casa, né? Essa cadeira aí não é nossa, essa cadeira tava aqui, junto com essa mesa. E aquele cachorro, mentira, o cachorro é meu. Aqui a gente tem uma churrasqueira, né? E aqui também temos um drone que eu tava voando. Mas temos aqui uma churrasqueira enorme, tá ligado? Uma churrasqueira muito grande. Tem aqui umas gavetas aqui. Tchã, tchã, tchã. Dá pra colocar uns talheres aqui também. Aqui tem uma porta. Quer entrar aí, Jack? Quer entrar aí? Não. Aqui tem uma outra pia também, que dá pra fazer algumas coisas. A casa tá um pouco bagunçada, porque ainda não foi limpa depois que eu peguei ela. Então ela precisa de um trato, né? Precisa de um talento. Mas vamos continuar aqui pelo tour pela casa. Aqui nós temos um lavabo, não sei como que chama. Tem uma pia aqui. Aqui tem uns negócios da piscina, né? Era pra ser uma sauna nesse lugar aqui. Mas parece que não tá funcionando e virou um depósito desse negócio da piscina. E aqui nesse fundo não acabou não. Tem mais coisa. Ó, aqui ó, tem um banheirinho, tá ligado? Um banheirinho pra quem quiser fazer cocô. Ó, aqui tem um quartinho. Esse quartinho aqui dá medo, hein, velho? Olha esse quartinho. Tem até banheirinho dentro desse quartinho. Você vai brincando pro quartinho. Ó, o espelho ali. Salvei! Vamos ver aqui. Aqui ó, tem um negócio aqui. Vou te mostrar. Vou mostrar pra vocês ali no fundo. Vou mostrar, vocês vão ver. Tem um negócio ali no fundo que parece uma passagem secreta, tá ligado? Se liga. Eduardo, vem aqui pra você ver, Eduardo. Cheguei, cheguei. Você já viu a passagem secreta? Qual? Que é uma passagem secreta ali embaixo ali. É sombria, é sombrada. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu ver. Por aqui ó. Essa reta aqui ó. Aqui o fundinho, tem um pé de manga. Tem ali um pé de jabuticaba. Se tudo der errado, pega essas frutas aqui e eu vou vender. Ah, vamos pra feira. Olha isso aqui, Eduardo. Olha isso daqui, mano. Olha que bagulho sinistro. Tô fora. Tchau, Eduardo. É entrada pra Narnes aqui? Entra ali pra ver o que que tem. Ah, não vou descer lá não, hein. Entra lá. Se tiver alguma coisa lá, Mike. Hã? E se tiver alguma coisa ali? O que será que tem ele dentro? Já descendo aqui? Eu não. Você vai entrar? Vou. Você é louco, velho. Viado, até pra descer. Cuidado, Lu. Cuidado, mano. O que que tem aí? Nossa, mano. Que carniça, velho. Tá mal escuro aqui, mano. Não dá pra ver nada, mano. Não dá pra ver nada. Ah, verão, mano. Eu vou sair daqui. Puxa, hein. Mas o que que tem aí? Tudo escuro. Não dá pra ver? Não, tá fedendo, mano. Puxa. Olha aqui. Tô tremendo já, velho. Fecha isso aí, mano. Senão vai com o Jack pula aí dentro aí. Eu nunca mais acho o Jack. Pô, o que que é isso aqui, mãe? Não dá. Não sei, mano. O que que tem aqui? A mulher não falou? Eu vou entrar depois. Eu vou criar coragem, eu vou entrar. Ó, galera. Vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo aqui pegar 50 mil likes antes da meia-noite, eu entro aqui de madrugada ainda essa noite. Eu vou trazer os meninos aqui. Eu vou ver se eu consigo umas lanternas. Qualquer coisa eu peço emprestada pra algum amigo meu. Não sei. Mas a gente volta daí às três da manhã pra gente descobrir o que tem ali dentro. Porque agora só tá eu e o Eduardo aqui e eu tô ocupado aqui mostrando pra vocês a casa. Então se esse vídeo pegar 50 mil likes antes da meia-noite, a gente vai entrar ali. Aqui ó, tem uma graminha no fundo, tá ligado? Que dá pro Jack brincar, né Jack? O Jack tá sempre junto, galera. O Jack não... Ele não abandona, tá ligado? Esse fundinho aqui ó, dá aqui pra casa. Tem uma grama bem da hora aqui no fundo. Vai lá pra dentro da casa. E agora, vamos fazer o seguinte. Eu sei que vocês estão ansiosos pra ver lá dentro. Então, vamos pra dentro da casa porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês lá dentro. Aqui ó, corredorzinho. Aqui tem um espacinho, tá ligado? Que não sei se era uma garagem ou se era alguma mesinha, alguma coisa. Esse espaço aqui e ali em cima. Aqui tem um corredor, né? Que dá pra descer com o carro aqui na beira da piscina. Aqui é a sala, né? Provavelmente vai ser a sala. A sala é bem grande, tá ligado? Então eu acredito que dá pra fazer muita coisa nessa sala. Já tem até um negócio aqui ó, pra colocar a televisão, tá ligado? Mano, a televisão vai aqui. É grandinho, parceiro. E aqui a gente tem uma cozinha. Vou mostrar aqui a cozinha pra vocês. Muita gente ainda não viu, tá ligado? Mas a cozinha, mano, é zica também. Ó, aqui tem uma piazona e tal. Aqui é um negocinho. Esse daqui minha mãe me deu de presente, né? É um fogãozinho. Já coloquei aqui. Aqui tem um espaço pra colocar a mesa de jantar. A cozinha é zica. Aqui tem uma lavanderia, né? Pra quando a gente for lavar a nossa roupa, né? Quiser colocar pra secar ou então na máquina de lavar. É só ir ali na lavanderia. Aqui tem o primeiro quarto que eu vou mostrar pra vocês. Tem um banheiro, né? Vocês estão vendo aqui o banheiro. Aqui tá o quarto, né? O quarto, mano... Olha esse aqui, velho. Tem um cofre aqui, louco. Tem um cofre. Eu não faço ideia da senha desse cofre, nem o que tem dentro dele. E também eu não quero nem descobrir, tá ligado? Porque isso não é da minha conta. Aqui, ó. Tem um guarda-roupão, mano. Guarda-roupão top, tá ligado? Porque aqui eu vou ficar nesse quarto. Esse quarto que com certeza vai ser da hora. O que você acha desse quarto aqui, meu? Bonitinho, né? Mas eu quero outro. Você tá ligado? Você falou que não sabe ainda se vai vir morar comigo? Então, mano. Eu tô pensando. Vamos ver que... Você tá pensando? Você tá louco pra vir morar comigo, filho? Fala. Ai, ai. Eu vou machucar. Você fala que você não tá louco pra vir morar com o dia 21 aqui. Pior é que tô, mano. Só que fala da minha mãe, mano. Mas eu acho que eu vou conseguir fazer a cabeça dela. É? Não vai deixar? Acho que vai, né? É só você ir visitar ela, mano. Cinco vezes por semana, tá ligado? Ah, só levar um chocolatinho pra ela, tá tudo certo. É, morar com os amigos é só você nunca se esquecer da sua família. Eu moro sozinho. Quantas vezes você vê minha mãe lá na minha casa por semana? Quase todo dia. Quase todo dia, entendeu? Então o negócio é não se apacitar da família e se divertir com os amigos. Essa é a vida, né? Ih, até perto de casa. Eu vou lá, volto. Dá pra... É, dá pra... Mamãe, eu sei que você assiste o Mike. Entendi, eu te amo. Aqui tem outra sala. Essa sala aqui, se eu não me engano, vocês já viram também. O que eu não mostrei mesmo foi na parte de cima, né? A parte de cima que é a novidade. Eu acho que é até melhor colocar uma TV aqui do que lá embaixo. Sabe por quê? Como ali embaixo na sala é cheio de vidro, tá ligado? Com certeza vai dar reflexo. Tá ligado? Vai dar reflexo do sol. E aqui em cima não vai dar reflexo do sol. Porque aqui em cima tem uma porta de vidro só, mas não bate sol nela, sabe? Por aquela porta ali, não vai dar reflexo na TV. Agora, por aquelas ali, vai dar reflexo na TV. E outra, fazer a sala ali fica meio bem mais bonita, né? Vamos lá, vamos subir aqui em cima agora. Olha o jeito que essa é a escada. A escada, tem um negócio aqui, ó. Parece que vai quebrar, tá ligado? Não parece que vai quebrar? Mano, na hora que eu dei aquela subidinha nela, eu falei, meu... Vai lá, você vai balançar. Dá uma olhada. Vai. Só não filma essa partinha. Alguém doa a camiseta pro Eduardo, gente. Tá com a camiseta rasgada. Olha aí. Olha aqui. Olha aqui. Olha, tchau, velho. Tá lá? Eu não importa. Você já tá aqui em cima, cachorro? Aqui em cima é onde ficam outros quartos, tá ligado? Tem quatro quartos aqui em cima. Tem um quarto aqui que é bem grande, que eu acho que vai ser o meu, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Que é esse daqui, ó. Aqui, ó, vai a cama. Tem uma mistinha aqui, ó, pra sacada. Tem um quadro aqui, ó, que eu não sei pra que que serve. Vou colocar a minha foto, né? Então, você coloca uma foto minha aqui, sabe como fica da hora? Fica, né? E a minha? A minha fica mais da hora. Não, não sou não. Aqui tem um closet, né? Tem um closet. Que closet, né? Que tamanho desse closet, mano? Cabe Jack aqui dentro e um caninho inteiro, velho. Eu que tá muito de closet, né? Isso aqui é uma roupa. Aqui é o banheiro, ó. Tem uma banheira, tem um chuveirinho ali e aqui uma pia. Pelo céu. Gostou da banheira, né? Se liga, vamos ver se tem um cabelo aqui. Quero ver um cabelo aqui, Loro. Hã? Acabe aí. Cabe, mano. Dá pra fazer um vídeo aqui na banheira com a minha amiga. Você não vai entrar não, cachorro. É com a minha amiga. Não é com o meu cachorro, não. Esse quarto é bem bonito. Igual eu falei. Vai ser meu quarto novo. E os outros quartos a gente ainda precisa decidir como que vai ser. Porque eu ainda não sei quem vai vir morar comigo. Eu chamei o Eduardo. O Eduardo tá pensando. Eu chamei o Dentinho. Dentinho tá pensando. Eu chamei a Bruna. A Bruna tá viajando. Eu chamei a Karen. A Karen tá pensando. Então, a gente tem que decidir ainda com cautela, tá ligado? Aqui tem outro quarto, né? Tem um outro quarto aqui, ó. Tem guarda-roupão. Tem um banheiro aqui. Esse não tem banheiro. Esse não tem. Bem grande também, mano. Mas tá bonito esse também. É, bem grandinho esse aqui. Olha o tamanho do guarda-roupa. Tem mais quarto aqui em cima, Eduardo, né? Aqui, eu te mostrei dois, né? Agora, galera, tem outros dois quartos por aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Agora, tem esse quarto aqui e esse quarto aqui. Quer entrar nesse daqui? Vamos ver esse. Quer entrar nesse daí, ó. Esse daqui, ó. Tem um espelhozão. Nossa. Chave, esse espelho. Um guarda-roupa. E aqui tem uma vista pra sacada também. Ó a vista. Você saiu. E a parte, velho. Você saiu, você já tá na sacada já. Já dá pra ver a piscina. Eu tava pensando em colocar um escorregador saindo aqui dessa sacada que ela é na piscina. Nossa, imagina colocar bem aqui assim, ó, Mike. Mano, desce rápido, velho. Porque é muito alto, velho. É mais alto do que a sacada lá da outra casa. Faz uma meta de like aí. Já coloquei meta de like nesse vídeo. Mas se bater 100 mil, eu faço essa semana. Vamos ver então. Ó, entra aqui. Vamos terminar de ar casa. Turpa lá, casa. A casa é muito grande, né? Não pode se perder. O banheiro desse quarto é pica também, tá ligado? Eu acho que o Eduardo vai gostar. Mano do céu, tem outra banheira, velho. Tem outra banheira. Tem duas banheiras, banheira. Aqui é banheira ou não? Mano, casa com duas banheiras, velho. Não é duas. Por quê? Tem mais uma? Minha equipe seria o último quarto. Meu Deus, velho. Minha equipe seria o último quarto. Dardo, eu vou arrumar um patrocínio pra você. Essa camiseta. Tá difícil. Pode dar uma camiseta pro canal, Dardo? Dá uma camiseta pro canal. Tu precisou. Você já tem uma, né? Já. Esse outro quarto, eu acho que era de alguma menina ou de alguma criança. Porque ele tá com as paredes roxas. Tá com uma cor assim, mais infantil. Bonitinha, né? Tem alinhantagem de ar-condicionado já. Se quiser colocar um ar-condicionado no seu quarto. Ó, esse eu acho que é a cara do dentinho. Por quê? Ah, olha a cor, velho. Olha o diazinho, o dentinho. Olha aqui, ó, o banheiro desse quarto. O banheiro desse quarto é bruto. Tem outro banheiro. Nossa, Mike. É uma pessoa. Quantos banheiros tem nessa casa? Não, tem banheiro pra caramba. E aqui tem outro espelho. Ó, selfie. Selfie. Mano, ele é grande, tio. E esse quarto aqui também dá ali na sacada. Vamos abrir aqui. Tchazam. Vamos na sacada de novo. Os três quartos tem a saída pra sacada, na verdade, né? Tem esse daqui. Daí, ali, nessa porta, é o outro quarto que a gente acabou de ver. E aqui, a gente sai no corredor daqui de dentro. Que já vai lá no quarto. Vai ser? Vai. Deixa aqui. Se quer alguém roubar? Deixa. Suf. Bom, o tour pela casa foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E vem muito vídeo legal por aí. Então, igual falei, fica ligado. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Porque tem muita coisa nova por vir. Muita coisa nova mesmo, né? Até porque mudando pra uma casa nova, não tem como não ter coisa nova. No último ano, igual falei, eu morei sozinho na outra casa, né? Uma casa bem menor. E mesmo assim, morar sozinho era muito ruim. Então, por isso que eu tô chamando aqui o Eduardo, o Dentinho, a Karen, a Bruna. Vamos ver se a galera vai topar vir aqui e ficar pelo menos um tempo comigo, né? Às vezes não precisa morar junto pra sempre. Mas passar um tempinho pra gente aprender, pra gente se divertir, não cai mal, não é mesmo? Bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, pra você que não tem essa camiseta aqui e o boné do canal, vai no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta, a sua blusa e o seu boné. Agora que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!